Pessoal, noções pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox E hoje estamos com o Beckham Slash, o Jô, do mesmo criador de Core Defense Que é um TD que eu gostei pra caramba, recomendo que vocês vejam, tá? Tem bastante vídeo no canal E eu quero agradecer pela chave do jogo, que ele chegou pelo meu Twitter Gente, falou assim, olha só, você jogou Core Defense, cara, experimenta o meu novo jogo Cara, eu fiquei bom e legal, fiquei bom e feliz, mas enfim O que ele é? Ele é um Tower Defense por turnos, meio RPG, Diablo Like Não me pergunte, eu sei que parece ser bem interessante e que está altíssimo É verdade, né, mas tudo bem Deixa eu diminuir mais um pouquinho Legal que você diminui, diminui, mas não diminui nada, né, mas tudo bem Então vamos lá, normal Ah, story already Eu vou seguir, porque assim, tem muita história, né, e tem muita fala Mas é interessante porque ele tem alguns conceitos de programação e tal Tá, então vamos lá, o que que acontece? Né? É, aqui nós temos o andar O dúvida, né, tipo o que que é, né, é perguntar o que que é Que são, é, é, ganhar informações daquele determinado tipo de De, de, de entidade, né, no caso o player, o inimigo e tal E aqui é o esperar, né Então, por exemplo, aqui nós vamos andar para atacar Certo? Então, pronto Andamos, é, e agora nós podemos atacar Nós temos três ações Essas barras amarelas são ações, tá Então, por exemplo, ó, vou mandar atacar Pronto Tá vendo aqui que sobrou um pouquinho? Isso quer dizer que é a vida dele, tá Então, pronto, matou Beleza? Aí já tá altíssimo, né, gente É, isso é uma moeda do jogo Deixa eu só, ó Pronto Aquilo ali é uma moeda do jogo Ele falou que é o roguelite diablo Mas, por que o diablo? Porque você tem, é, isso aqui, ó Você ganha, tipo, sufixos e afixos Nos itens que você pode conseguir Então, você pode ter um chip de regeneração de vida Mais dano E aleatoriamente gerar, certo? E esse aqui é a nossa moeda Que até o momento eu não sei aonde a gente gasta Eu tenho aqui eles 12 porque eu fiz uma test run Então, não fui longe, obviamente Mas, assim, parece ser bem interessante Então, vamos lá Nível 2 Então, nós temos três ações Esse aqui é o inimigo Que é uma fatia de bolo, certo? E eu vou esperar Ah, por que que eu vou esperar? Porque se eu viesse pra cá O inimigo iria me atacar Agora eu vou pra cá Esse transmitter é o seguinte Você tem tantas rodadas pra pegar ele, tá? Mas, enfim, vamos lá Eu vou lutar aqui Pronto, matamos, ganhamos 15 Vencemos o nível e pronto Aqui, ó Uma nova parte Que é uma rara Ele te dá duas variáveis Um novo script Que você ataca em dobro no melee Aqui também tem tipos de ataque Então, você pode atacar em cruz Em x Isso e aquilo Cara, eu achei muito interessante Ataca dois inimigos numa linha E uma chance de counter Que é interessante Agora, como que a gente coloca isso? A gente tem que instalar Aqui, ó Inbox Calabto's Disaster Dando 50 Isso aqui, ó Está falando, ó 2% de counter Ah, aquilo ali é o que nós ganhamos É o transmissor raro Que ele dá um ataque duplo Até dois blocos na minha frente Com 2% de counter de chance E tem o ciclo O que que é esse ciclo aqui? Amazinhos, you have per turn Sei lá Enfim, agora a gente vai instalar Pronto Ele veio nesse lugar É, parece que é limitado Né? E você tem o Savage aqui Que é o Savage aqui Que é pra você ganhar Essas moedas Que é, de novo Até agora eu não sei Onde você gasta elas Aham, 6% Então, beleza Isso aqui quer dizer que é bom Aí, o que que acontece? Nós ganhamos um ataque novo Né? Ó Evento Batei Eu vou andar Eu acho que ele vai pegar o transmissor, né? Peguei o transmissor E 74 Ele vai me atacar A vida não regenera Tá? Então toma cuidado com isso Beleza? Aqui, o transmissor normal Ele também, ó Script mini double E E bônus de dano de 11% Ou seja Demi de bônus Ele aumentou Ele aumenta o geral, né? Então, por exemplo Aqui Eu acho que esse Cycles Quer dizer que ele aumenta Seu attack speed, tá? Mas Então Eu sei lá Enfim Dano 150 Aqui, ó 500, 100 Ele aumenta 11% de dano Então ele vai pro nosso dano Em geral Aqui eu tenho uma rodada Pra pegar esse transmissor Aquele 1 É de rodada, tá? Só que Infelizmente Eu tô mudando É Não é muito bom, né? Tá muito evade Muito evade Tá vendo que a nossa vida tá indo, né? Então Não tem muito pra fazer, não Eu acho que eu vou dar um Savage Naquele Oh, lendário 3 anos É O lendário Ele tá falando, né? Aqui é uma É uma É uma raridade lendária E ele te dá até 3 Ou É 3 aleatórios Ou variáveis É Lendárias, né? Então no caso Ele ataca Todos os adjacentes É só isso? Na verdade Ele tá explicando Que ele ataca adjacente E nos dá 3 status Que é o Cycles O Counter Chance E o bônus de dano Então Um monte de ciclos O amontoado de ciclos Que eu tenho por turno Eu acho que eu ganho turno Não é possível Esse aqui eu vou dar Não Eu não vou dar Savage Por quê? Tá vendo meu dano? Ele tá aumentando meu dano Então eu não vou dar Savage não É Bora, vamos lá Eu já vou morrer Mas tudo bem Rolou Toma Ah, esse aqui é É script Esse aqui é script Agora nós temos que andar até aqui Eu só vou ter que baixar mais um pouco Porque não é possível Eu recomendo vocês darem uma olhada no Core Defense Eu gostei pra caramba Sério Muito legal E ele é bem roguelite mesmo E Quantum Gate State Uncertain Do Require É Um circuito Um Ative Key Kernels Caraca 1.500 Ah Uma chave Ok Ganhei duas chaves E o que que eu faço Com essa Rouba Rouba Ah Ah Tá 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 Eu Acho Eu acho Que nós guardamos isso aqui no arquivo Para a próxima run Não é tão interessante assim É o meu ponto de ver Por quê? Porque eu tenho que parar de usar ele Seria legal se deixasse fixo Claro Seria melhor OP também Mas Talvez Aí você me lasca né amigo Ah Nossa Oi Ative Key Aham É Aí aqui nós Guardamos os itens né Então Eu só tenho um Eu acho que eu vou guardar Mas E esse dinheiro aqui Ele me fala alguma coisa Scripts Enemies Reserente Enemies Por partes Meta Meta Tá aqui ó Vem Counter Beleza Esse aqui É isso mesmo Tá Eu guardo ele Para uma próxima run Interessante Interessante Eu já tô morrendo Acho que é interessante Você também guardar as chaves Porque assim Você pode começar uma nova Não esquece Eu pensei que a gente Podia começar uma nova run E a chave Ela ficava ali A chave Ela não fica De nada Eu não sei se ele tá ali Tá gente Eu acho que sim Eu acho Ah Melee triple 3 inimigos Tá É um momentinho Beleza gente Olha só Até apareceu Autistar E Autistar Demais Sei lá Ah Esse Cycles É isso mesmo Tá Tá vendo aqui ó 3.21 Teoricamente Quando você completar 4 Nós teremos 4 turnos Então Vamos lá 21 Ataca 3 Ótimo Vamos para o nível 3 Acho que consigo ir pra cá E ele não me ataca Aí ele me ataca É Ou eu pegava Ou eu deixava Mas eu tomei dano É só escolha Não tem muito o que fazer Ranged lightning Interessante Obliterate Opa 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 Regenerate Regenerate Opa Eu quero esse aqui E esse Obliterate Laser 25 Cycles Não É Assim Eu to ganhando moeda Eu não faço a melhor ideia Onde é que ganha essa moeda Deve ser no offline Né Uma lojinha Tá Ele usa 2 turnos Eu vou ficar aqui Aí o que eu vou fazer Eles irão avançar Certo Aí eu venho pra cá E Ataca de jacente Toma Ah não filhão Vem aqui Não Vem aqui Bom Ah Eu gostei desse jogo É legal Eu só preciso Né Realmente Saber o As moedas E tal Acabou Do 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 Quanto de vida Você ganha Quando Estarta Um Novo Nível Ah Entendi Então agora nós ganhamos Esse regenerating É Olha só Nós temos agora um lendário Regeneração 2% Ah não Mas a gente Regener É É Então eu vou dar um savage Aqui e vou Instalar Beleza Vamos lá Reach the gate In 3 turns Ah Eu queria matar Tudo bem Tudo bem Bom Aqui é o seguinte Ou a gente ganha 2.500 kernels Ou um circuito Não se esqueçam Que até agora A gente está ganhando Os primeiros 3 Talvez o circuito Ele seja fixo Ó É o circuito Agora 2.500 kernels É animal Toma Toma Counter Ai 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 é Toma Ai Mas a gente tem Regeneration Não Não Agora Ele vai teleportar Não Receba Toma Tá Eu vou pra cá Oh Ganhamos no circuito Mas qual é o critério Only rules variable No scripts Tá Então o circuito Ele Só Ele Ah Entendi Entendi O script Ele é um ataque Ele é um modo de ataque Ele pode ser um raio Ele pode ser o ataque em 3 Ele pode ser o ataque em range O ataque em área O circuito Ele é só Afixo Ele é só afixo Ele é só bônus Entendeu Então por exemplo Regeneração Mais um Bom É isso É só isso Tá Até agora nós não temos Tá Isso aqui pessoal É que A cada turno Isso vai mudar Só que se você ficar em cima disso aqui Você vai tomar um raio Tá Aqui falou que o ataque é preso É Aí Viu Pronto Ele tomou um raio Ah esquece Não consegui pegar Nem ferrando que eu vou pegar aqui Não porque ele tá em cima de um Ele tá em cima de um Um grid overload né Se ele é no carro Aí ó Ele ia tomar dano Então esquece Bom Acho que dá pra matar um pelo menos Aí É que é fraco né Ataca 3 Mas é meio fraco E agora vocês morreram Legal Ok Illusive Ok Nada Sobreviva Sobreviva Por 4 turnos Isso aqui É porque eu não cheguei aqui Tá Mas as fases são aleatórias Não são todas iguais Aí tem uma historinha Tá Mas assim Por exemplo Tente bloquear Eles ou Null The Parasprites Que são os inimigos É Ele fala mais ou menos Em codificação Tá Ok Liberei o ativo Opa Você quer que eu sobreviva? Então peraí Sorte cara Oi A gente Tá Tá ganhando Tá ganhando coisa Tá ganhando coisa Tá ganhando Medias Ganhei Tá ganhando nível Sem se mover Criou uma nova variável Que é chance de crítico Criar o bônus Tá Legendary circuit 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 Damage Critical É isso aqui Provavelmente assim Que passar um chefe O que que é isso? Mega Sprite É o chefe É o chefe Mega Sprite Deveio de bônus 32% Eu vou Matar Primeiro Se diminuir Não Oh oh Ai Ah Isso Não parece tão difícil Não Tá Ele só mexe um Então É isso Então aqui Eu posso atacar Mas eu quero fazer o seguinte Ah Ah Eu posso ele curar Todo turno? É isso mesmo? Ah que legal Cara Porque De acordo Com o começo Do jogo Eu pensei Que nós não Poderíamos nos curar Isso aqui Salvou tanto Que eu vou dar um salve Nisso aqui Sério Não Descrito E aí E aí O que que eu vou ganhar? Assim Querendo ou não É limitado É limitado É limitado Ah não Não é nada Aham Aqui ele está falando Do shopping Aqui eu vou tomar dano De três lugares Filha da mãe Filha da mãe Ah é? Filha da mãe É esquece É melhor ir embora Será que vai liberar O shopping Agora? Então Eu vou pegar Ah Ah O shopping Vamos ver Pera aí Vou ler É só testar Ah Sério? Ah Aqui você regenera Você cura a vida Aqui você dá um Gumball Provavelmente por alguma parte O Gumball é como se fosse Uma aposta Tá? Você pode conseguir Alguma coisa Ou não E aqui você compra Uma Uma É Você ganha uma Ativement key Ativement key Pegamos o transmissor Lendário Ranged bônus É É É É que assim Ele é limitado Eu creio que ele possa fazer mudança Porque no core defense Quando ele lançou um TD Mais pra frente ele lançou Formas de você É Tipo Bem mais pra frente Ele lançou uma meta progression Por exemplo E você conseguia uma pontuação lá Passava de nível E você ia ganhando pontos fixos Putz Isso é Isso é legal Isso é o roguelite E aqui Até o momento Não é roguelite O roguelite Que ele tá falando É Ó Você tem Você tem chave Você guarda Esses transmissores Pra depois E você pode usar Na próxima run Putz Isso não é Um Algo que você Sempre estará Mais forte O roguelite É o que você Sempre estará Mais forte É Mas eu creio Que mais pra frente Ele mude É pouco bônus É 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 Ok Ah é Ah é Ah é Pera aí Então Stop Combardei Ah ele usa dois Acabou meu escudo Stop Vou ficar aqui do canto Pra ele não me atingir Vou ver pra cá Esse aqui É o melhor até agora Porque ele ataca todos Em área E E Além do que Ele ocupa apenas Um De De ação Assim Ele ainda não é A roguelite Tá Sinto muito Isso não quer dizer Que ele é roguelite Ok O range A gente tá Ganhamos Tosspick Gun Isso aqui é interessante Em Tropic Emitter Só que ele ataca Quatro longe É O que a gente pode fazer Agora É guardar esse aqui E Instalar esse Então É O que pode acontecer Também É Exatamente isso Que a gente fez Você vai substituindo Conforme a run Vai ficando mais pra frente Obviamente Você precisa ficar Você precisa ficar mais forte Mas você pode substituir Aquele melhor É Módulo Porque você tem mais chances De perder Porém Tem um detalhe Tá vendo que ele é lendário Certo Tá vendo que ele tem danos De Ó Aqui Quer ver É Conos damage Né Também que tem de 5 a 200 Eu acho que quanto mais pra frente você for Mais os O O O O que é que eu posso dizer Mais Opa Mais os 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 transmissores Né Os nossos ataques Eles terão Eles terão bônus melhores Não O que é que você tem Ah 1, 2, 3 Não Pera aí Nossa Ainda bem que eu saí dali Ótimo Toma Ó Viu Eu quase perdi Que legal Dumpra sua espalda Mas reduzir a regeneração A zero É É Esse aqui não é ruim Né Esse aqui não é ruim Quanto de shield nós temos 11% Uau 153 Não vale a pena Não vale a pena Eu acho que eu me lasquei Nossa senhora O esquema vai ser eu chegar ali ó Porque aqui Eu consigo atacar eles Todos os âmbulos Aí eu fico de boa Até todos eles chegarem aqui É isso aí Sobrevivi Sobrevivi Ah mas deixa eu matar todo mundo Ah Então eu posso guardar mais alguma coisa Esse aqui é muito bom Então eu vou guardar esse aqui também É nós temos dois agora É Ah é meio decepcionante É É Sim Infelizmente Infelizmente eu esperava um pouquinho mais Da questão roguelite Falou que é roguelite Ah mas é ruim Não Não de maneira alguma É bem legal Eu tô gostando Pra caramba Aí ele dá de novo Né Aquela impressão de Opa Ah é roguelite Diablo light Tchau Você não quer atacar mais vezes Com certeza sim Calabitos Ordnance Então Olha só Cadê Critical bonus A 29 Ah então Aquele ali ele me cura Que é interessantíssimo Né Esse aqui é ataque em área Putz Eu não posso dar o sábado Esse aqui é interessante Mas esse aqui Vou dar o sábado Aham Entende Talvez 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 Ele Libere Coisas Mais pra frente É provável Uh Triple kill Ah eu não vou conseguir pegar Um, dois, três Não vou conseguir Não Faz a escolha lá Toma Obrigado É Espera aí O que é set circuit Perfeito A real roll Subroutine Ok Variável Liberatore Diferente Variável Ah Tá Espera aí Ah Nossa Agora eu entendi Do diabo Cara Isso aqui É o circuito Sete Sabe por que ele é verde? Porque ele faz parte De um set Ou seja Ele faz parte De um conjunto Então quando você tiver Um conjunto É Quando você tiver Por exemplo Três partes desse conjunto Você Você Ganhará isso aqui Que são cycles Ou seja Você ganha mais um turno Se você tiver os cinco Você ataque inimigos adjacentes Quando se move Caralho Legal 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 Só tem o detalhe O que é que tem aqui Ah Hero O que é Momento Ah tá Quando eu me movo Eu ganho O bônus Tá É Regeneração Sabe 15% de resistência Aham Não Não Ah tá bom Vai Aumenta o bônus Deve de bônus Tá bom Tá bom Cycles deixa aqui Aí ó que legal Ele tem cinco partes Desses set Legal 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 Eu só não tenho Não tenho como guardar ele Um, dois, três Mota pra cá Ele vai atacar Eita Eita Preua Não Aí antes de sair Claro Eu ia me curar Eita Eita Ele ataca Adjacente Uh oh Calma aí Calma Olha só Olha só Cuidado Mas nem ferrando que eu vou ficar aqui Mas vou ser atacado né Ah ele é fraco Ué Ele não ataca Adjacente É ele News Oh New part set Ou seja Esse aqui Ele é o mobility shooter E o que nós ganhamos É esse Artful Dodger Get Nossa Sério Nossa É O problema Não é Problema Propriamente Tá Mas É que É como eu disse Ele É É limitado É claro Seria Seria OP Você poder instalar Todos os tipos de ataque Todos os tipos de circuito e tal Mas Assim Né Que que é isso aqui Ah entendi Quanto mais Eu der Counter Eu vou encher Essa barrinha É isso Tô chegando Ah Esse aqui Eu vou dar sal Outro Ei Que o canal Puxa em mobile Enemus É Eu vou dar um Savage nesse Eu vou Quero instalar Ah não Isso aqui É É É É É Vai dar duas casas Ou três casas Receba 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 Hehehe Blaster of Obliteration Estamos indo Nossa senhora Sabia Isso Ótimo Só um pelo menos Vai me atacar Isso é ótimo Aham Não Fih Ótimo Ah Tomei Ah Tomei Cheguei Ah Cheguei Ótimo 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 Peraí Então ele vai desbloqueando coisa Porque ele acabou Isso Ele acabou de falar A gente pode aumentar Olha aqui Ah Então Olha só que interessante É Agora sim Você pode Teoricamente Sempre ficar melhor Como? Pelas Pelas Active Key É o seguinte Aqui no Active Nós temos esse Charged Creeper Aqui Certo? Então o que a gente pode fazer Na próxima A gente pode pegar E upar os status dele Se eu pegar esse Não Regenerei É a bunda Vou pegar esse aqui Vai Rolig Também não Esse aqui Eu vou upar O dano Eu vou dar o hero Nessa Nesse bônus aqui Isso E pronto O que que eu vou fazer agora? Eu posso guardar Creio eu Que eu posso guardar Este 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 Circuito Da maneira que está Para a próxima run Certo? Só que Nós ainda podemos Deixá-lo no máximo E aí Nós sempre Teoricamente Se você tiver chaves Nós sempre teremos Aquele circuito Nas próximas runs Contanto que você Ganhe chave E guarde ele Antes de você Perder Então eu vou dar Um Active Aqui Certo? E eu vou guardar Mais um Só que primeiro Eu vou upar ele É que esses aqui Não vale a pena Ótimo E vou guardá-lo Pronto Nós temos Dois circuitos E tá Ok Ótimo Esse aqui Eu vou equipar Legal Agora eu estou gostando Provavelmente vai perder agora Ganhamos Ganhamos 4 ciclos Esse aí não é difícil não Aqui ó Tudo porque a gente Tá tacando em A Então vocês já viram Para o segredo Agora Por que eu ganhei 4 ciclos? Não Porque aquele lá Que a gente aumentou os ciclos Nós passamos Para a próxima run Ah e claro Se você quiser Guardar Nós temos até 7 slots Se você quiser guardar Todos eles É meio complicado E ele também tem Um máximo de upgrade Claro Mas é que não deveria Porque assim O preço ele vai subindo Vamos indo gente Vamos indo O vídeo já tá grande Mas vamos lá Ah ele dá um dash Olha só São muitos turnos São muitos turnos Legal cara Agora eu estou gostando É porque eu já vi uma luz No fim do túnel Eu não tinha upgrade Gente Era só hero Ou seja Pode liberar mais coisas É quase difícil Ó nível 23 Nível 25 Libera um modo lá Ah agora já era Já era Já era E aqui a gente vai ganhar Muita coisa Aqui eu quero derrotar a maioria E me curar É que ele fala Active keys Mas eu não levo Para a próxima Eu não sei se ele tem save Ah entendi Eu posso instalar todos né Não me pergunte Não me pergunte O que de achos aconteceu Mas Agora nós já temos Quatro ciclos Toma Que muito bom velho Ah gostei 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 É o esquema agora É liberar as chaves né E claro Dá uma investida nos Ah não Ah tá Tá atualizado Ah tá Tá bom Não Eu pensei que não estava atualizado Inclusive Deixa eu ver uma coisa 4.16 Não sai Bom Legal Legal Tá Realmente Assim Ele Quase 5 Ele é um roguelite É Só que ele Não é Por que que ele é E ele não é Porque Você nem sempre Nem sempre Estará mais forte Se eu tiver Se eu fizer uma run Em que eu só consigo A duas chaves Eu não vou poder salvar Quatro Dos meus transmissores Logo Eu estarei perdendo Atributos Logo Eu nem sempre Entre aspas Ficarei melhor Todas as runs É um esquema legal É É o esquema que você tem que tomar cuidado Sim Porque se você vacilar Principalmente se você avançar Que nem lá Ah sobreviva Tranquilo Eu vou lá e ataco todo mundo É Só que tem counter A gente morreu Então assim Se eu segurasse Aquele mod Um pouquinho mais Eu perderia eles Tá Então É o roguelite Onde você tem que tomar cuidado Eu achei legal E eu creio que você vai ficando mais forte Que nem agora Estamos quase Com 5 ciclos Cara 5 ciclos A gente vai obliterar todo mundo Não sei até quando Mas vai Entendeu É legal Mas tem que tomar cuidado Mas eu gostei Tá Então Eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas Críticas Sugestões Curtindo Compartilhar Inscreção Para ficar a carga de vocês Deixem nos comentários O que vocês acham Eu vejo vocês nos próximos vídeos Drive Todos os dias Na Twitch Fox E vejo vocês Nos próximos episódios Até a próxima